E aí rapaziada, belezinha moço de Deus? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal WMJ E aproveita chegando e deixando aquele likezão para dar aquela força, aquela fortalecida que só você pode dar, né? Muito obrigado pela sua presença e bora começar aqui mais um Flap Dunk E cara, se liga, você tá vendo que não tem mais propaganda, né véi? É tiozão, comprei o ADS para tirar aquelas propagandas chatas que estavam me atrapalhando Tava até travando o celular, cara, que doideira Bora jogar aqui agora, né? Tô com a... a minha bola tá verde na cor favorita minha, né? O canal da WMJ é fã de verde Ó, o jogo até é mais fluido, né? Só tá faltando eu... Eu ficar um pouquinho mais habilidoso, né rapaziada? Vamos ver aqui, ó Tem hora que a gente dá umas bugadas, né? Umas bugadas Ó, bati no aro, mas mandei pra dentro, tá bom Achei muito arriscado pegar aquele... Aquele coraçãozinho ali Poderia triscar no chão, aí dava bom Quem aí joga Flap Dunk? Deixa aí no comentário aí Não é possível que é só eu que jogo isso aqui, cara Ainda bem que eu tinha uma vida extra, vocês viram? Que eu trisquei no chão ali, né? E agora eu me lasquei porque eu bati no teto Beleza Ó, o melhor que eu já fui foi 207 Bora tentar bater esse recorde? Será que rola? E agora eu me asquei no chão ali? Nossa, cara Vacilo total, hein, mas, véi Ah, não, mano, zoou, zoou, zoou Pensei que tinha passado, meu Deus do céu Bora abrir aqui essas baúas aqui Caraca, quando... Caraca, tem hora que a gente dá cada vacilada, né, véi Caraca, é difícil, velho Peraí, peraí, eu vou bater meu recorde Até que enfim consegui passar daquela fase ali, cara Do cadeadozinho Caraca, tem hora que a gente dá cada vacilada, né, véi Caraca, tem hora que a gente dá pra ver Tá ficando mais rápido aqui a tela, hein Caraca, velho Caraca, velho Que a gente dá uma vida extra Já era, hein? Ó, foi desbloqueado umas máscaras novas. Agora dá uma olhada nas máscaras. É, mano, eu andei longe de bater meu recorde, né, rapaziada? O recorde é 207, eu fiz 144. Ó, vamos ver as máscaras que tem aqui, ó. Ó, tem a bola laranjinha, a amarela, essa lilazinha. A verde que eu tô usando. Tem a rosa. Futebol. Tem aqui um planeta que tem uma bota. Tem a bola de beisebol, bola de boliche. Essa bola aqui que eu acho que é de vôlei. Tem o outro de vôlei de praia, né, que é essa coloridinha. Temos aqui a ficha de cassino. Temos um CD, um olho. Temos uma pizza. E temos a laranjinha com o gorrinho de Papai Noel. Agora é o seguinte, no próximo vídeo, eu quero, na verdade, nesse vídeo você vai comentar qual máscara você quer que eu use no próximo vídeo, né? Então, bora deixar o comentário aí, rapaziada. Bora dar essa força pra gente. Vamos interagir. E tem as asas também. Você pode escolher a máscara e pode escolher a asa. Tem a branca, a laranja, a vermelha, a amarela e a preta. E tem como trocar o cesto também, rapaziada. Eu vou mudar pra esse azulzinho. Você pode escolher o aro, que tem a opção do vermelho, branco. Tem o rosinha, tem o azulzinho e tem o lilás. Vou usar o azul agora. Bora dar um ok aqui. Ah, tem a opção de chamas também, né, rapaziada? Ah, não, a chama só tem a laranjinha por enquanto. Tá, bora jogar mais um pouquinho aqui. 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 Coisa não, rapaziada. Mano do céu, já joguei demais, né? Já tem, o quê? 11 minutos, praticamente 12 de vídeo. Obrigado aí pela presença. Se você assistiu até aqui e não deixou o like ainda, peço por favor. Deixa o likezão. Já se inscreve, ativa o sininho. E é isso aí. Valeu pela presença e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.